E atenção você que faz parte do público PCD, eu estou aqui na Jeep Daruji Arikanduva. Tá vendo aqui, olha, Renegade, esse carro é exclusivo pra você que faz parte do público PCD. Dá só uma olhada, aqui você vai pagar Renegade exclusivo a partir de R$ 54.662, é isso que você ouviu. A partir de R$ 54.662, com isenção de IPI e CMS, aqui você pode sim fazer o test drive. Vem ver de perto, e eles aceitam também o seu carro usado na troca. Aí você fala assim, o meu carro é básico? Básico? Com todos esses itens que você está vendo aí? Controle de tração, estabilidade, frenagem, rodas de liga leve, sistema start-stop tem também. E a parte interna, então, acabamento impecável, painel, design, são três anos de garantia. E a primeira revisão com 12 mil quilômetros, você paga só R$ 434, demais, né? Vou repetir, a partir de R$ 54.662, pra você que faz parte do público PCD. Não acabou não, tem mais, olha. Vai comprar com o CNPJ? O lugar é aqui. Dá só uma olhada no Compass Sport Flex 1919, a partir de R$ 99.900,00 pra CNPJ. É isso mesmo que você ouviu. E ainda tem o Compass Longitude Flex 1919, a partir de R$ 110.900,00 pra CNPJ. O lugar certo pra você comprar o seu Jeep é aqui na Jeep Daruji Arikanduva. Eu vou repetir mais uma vez. Então, atenção, você que faz parte do público PCD esse final de semana, tem Renegade pra você, exclusivo pra esse público, a partir de R$ 54.662,00. Com todos esses itens que você está vendo aí, esse carro é demais. Aqui você pode fazer o test drive, tem isenção de IPI, CMS, e eles aceitam o seu carro usado na troca também. Anote o endereço e vem pra cá. Avenida Arikanduva, R$ 4.990,00, em frente ao Shopping Arikanduva, ao lado da Fiat, o telefone é 27012150. Vem! 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 O que é isso?